E abre o som do porta-mala, deixa meu CD tocar O som tá liberado e todo mundo vai dançar Alô DJ, aperta o play, deixa o par e não tocar A farra é liberada e todo mundo vai gostar E abre o som do porta-mala, deixa meu CD tocar O som tá liberado e todo mundo vai dançar Alô DJ, aperta o play, deixa o par e não tocar A farra é liberada e todo mundo vai gostar E tem cerveja, tem cachaça e a piscina é liberada A mudança corró, até de madrugada E tem cerveja, tem churrasco e a piscina é liberada A mudança corró, até de madrugada E abre o som do porta-mala, deixa meu CD tocar O som tá liberado e todo mundo vai dançar Alô DJ, aperta o play, deixa o par e não tocar A farra é liberada e todo mundo vai gostar E abre o som do porta-mala, deixa meu CD tocar O som tá liberado e todo mundo vai dançar Alô DJ, aperta o play, deixa o par e não tocar A farra é liberada e todo mundo vai gostar E abre o som do porta-mala, deixa meu CD tocar O som tá liberado e todo mundo vai dançar Alô DJ, aperta o play, deixa o par e não tocar A farra é liberada e todo mundo vai gostar E abre o som do porta-mala, deixa meu CD tocar O som tá liberado e todo mundo vai dançar Alô DJ, aperta o play, deixa o par e não tocar A farra é liberada e todo mundo vai gostar E tem cerveja, tem cachaça e a piscina é liberada A mudança corró até de madrugada E tem cerveja, tem churrasco e a piscina é liberada A mudança corró até de madrugada E abre o som do porta-mala, deixa meu CD tocar O som tá liberado e todo mundo vai dançar Alô DJ, aperta o play, deixa o par e não tocar A farra é liberada e todo mundo vai gostar E abre o som do porta-mala, deixa meu CD tocar O som tá liberado e todo mundo vai dançar Alô DJ, aperta o play, deixa o par e não tocar A farra é liberada e todo mundo vai gostar Esse é mais um sucesso do Edinho Nascimento O Piseiro do Brasil A minha banda é estourada e todo mundo já conhece Eu vou fazer piseira aqui em todo meu nordeste A minha banda é estourada e todo mundo já conhece Eu vou fazer piseira aqui em todo meu nordeste Sou laqueiro estourado já em toda vaquejada Mas você tem pegada e boi, eu tô no meio da mulherada Eu vou fazer piseira aqui em toda vaquejada Mas você tem pegada e boi, eu tô no meio da mulherada Alô Gassontaz, a cerveja bem gelada Sou laqueiro apaixonado e topo qualquer parada Alô Gassontaz, a cerveja bem gelada Sou laqueiro apaixonado, o playboy das vaquejadas Alô Gassontaz, a cerveja bem gelada Sou laqueiro apaixonado e topo qualquer parada Alô Gassontaz, a cerveja bem gelada Sou laqueiro apaixonado, o playboy das vaquejadas A minha banda é estourada, todo mundo já conhece Eu vou fazer piseira aqui em todo o meu nordeste A minha banda é estourada, todo mundo já conhece Eu vou fazer piseira aqui em todo o meu nordeste Sou laqueiro estourado já em toda a vaguejada Mas sempre pega de boi, eu tô no meio da mulher Eu sou laqueiro estourado já em toda a vaguejada Mas sempre pega de boi, eu tô no meio da mulher Alugação tá já cerveja negelada Sou laqueira apaixonado e topo qualquer parada Alugação tá já cerveja negelada Sou laqueira apaixonado, um playboy das vaguejadas Alô, garçom, taz, a cerveja de gelada Sou laqueira apaixonado e topo qualquer parada Alô, garçom, taz, a cerveja de gelada Sou laqueira apaixonado, o playboy das vaquejas Alô, garçom, taz, a cerveja de gelada Olha que chama a galera do interior Vamos cair na farra que o fezeiro já chegou Olha que chama a galera do interior Vamos cair na farra que o fezeiro já chegou Tem forró e vaquejada, me chama que eu vou Eu vou cair na farra que no meu interior Tem mulher e tem cachaça, me chama que eu vou Tem forró e vaquejada, me chama que eu vou Eu vou dançar forró, eu vou dançar forró Eu vou dançar forró aqui no meu interior Eu vou dançar forró, eu vou dançar forró Se tem mulher e vaquejada, me chama que eu vou Eu vou dançar forró, eu vou dançar forró Eu vou dançar forró aqui no meu interior Eu vou dançar forró, eu vou dançar forró Se tem mulher e vaquejada, me chama que eu vou É tipo o nascimento, o fezeiro do Brasil Olha que chama a galera do interior Vamos cair na farra que o fezeiro já chegou Olha que chama a galera do interior Vamos cair na farra que o fezeiro já chegou Tem forró e vaquejada, me chama que eu vou Eu vou cair na farra que no meu interior Tem mulher e tem cachaça, me chama que eu vou Tem forró e vaquejada, me chama que eu vou Eu vou dançar forró, eu vou dançar forró Eu vou dançar forró aqui no meu interior Eu vou dançar forró, eu vou dançar forró Se tem mulher e vaquejada, me chama que eu vou Eu vou dançar forró, eu vou dançar forró Eu vou dançar forró aqui no meu interior Eu vou dançar forró, eu vou dançar forró Se tem mulher e vaquejada, me chama que eu vou Se era pra sempre, porque você já me esqueceu Então de repente, tá dando a outra pessoa O amor que eu achava que era meu Mas nunca foi Amei sozinho e sofri por dois Só eu que amei, só eu que chorei Só eu que bebi e você nem aí Só eu que amei, só eu que chorei Só eu que bebi e você nem aí E você nem aí Se era pra sempre, porque você já me esqueceu Que tal de repente, tá dando a outra pessoa O amor que eu achava que era meu Mas nunca foi Amei sozinho e sofri por dois Só eu que amei, só eu que chorei Só eu que bebi e você nem aí Só eu que amei, só eu que chorei Só eu que bebi e você nem aí Só eu que amei, só eu que chorei Só eu que bebi e você nem aí Só eu que amei, só eu que chorei Só eu que bebi e você nem aí E você nem aí Ei, droga Você vai enrolar ela até quando Tem sorte Ela não viu, só eu que amei Eu só te falo que tem jeito aí Sozinho que daria tudo pra ter isso tudo E você tem o que todo mundo quer Mas quer todo mundo E você sempre tem E você tem o que todo mundo quer E você tem o que todo mundo quer E você tem o que todo mundo O que todo mundo quer E você tem o que todo mundo quer E você tem o que todo mundo quer E você tem que te dar Meia hora pra se arrepender do que você falou Foi na hora da raiva e eu tenho certeza que você nem pensou E vou jogando palavras ao vento, sem sentimento pra me machucar Eu vou valendo seu cuspe no chão, cê tá de volta antes de secar Você roubou a mala só pra ter tamanho de desarrumar E evitar a saudade que cê vai passar, nem vá Você arrumou a mala só pra ter tamanho de desarrumar E evitar a saudade que cê vai passar, nem vá, nem vá É de um nascimento, o pisheiro do Brasil Eu não tomei a hora pra se arrepender do que você falou Foi na hora da raiva e eu tenho certeza que você nem pensou E vou jogando palavras ao vento, sem sentimento pra me machucar Eu vou valendo seu cuspe no chão, cê tá de volta antes de secar Você arrumou a mala só pra ter tamanho de desarrumar E evitar a saudade que cê vai passar, nem vá, nem vá Você arrumou a mala só pra ter tamanho de desarrumar E evitar a saudade que cê vai passar, nem vá, nem vá Você arrumou a mala só pra ter tamanho de desarrumar E evitar a saudade que cê vai passar, nem vá, nem vá Você arrumou a mala só pra ter tamanho de desarrumar E evitar a saudade que cê vai passar, nem vá, nem vá E evitar a saudade que cê vai passar, nem vá É de o nascimento, ou piseu no Brasil Pra tocar nos paredões R Caminhos, estúdio, produções e event Alô meu amigo Ricael, gravando tudo Será que é isso que estou vendo? Isso não tá acontecendo Eu deveria ter previsto Isso não tá acontecendo comigo Eu prometi não me apegar Jurei não me entregar Mas quando esse rostinho eu avistei Automaticamente me apaixonei Se você se entregar Prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou E dentro do meu peito só existe amor Se você se entregar Prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou E dentro do meu peito só existe amor Música Será que é isso que estou vendo? Isso não tá acontecendo Isso não tá acontecendo Eu deveria ter previsto Isso não tá acontecendo comigo Eu prometi Eu prometi não me apegar Do jeito que ninguém nunca te amou E dentro do meu peito só existe amor Se você se entregar Prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou E dentro do meu peito só existe amor E dentro do meu peito só existe amor Acontece que você entrou na minha vida Um presente de Deus que veio para mim E se tiver mais outro além dessa vida Eu quero que em todo você esteja aqui Eu sempre vou te amar em todas essas vidas Sempre que precisar eu vou estar aqui Seja um dia ruim ou numa noite fria Eu quero você sempre pertinho de mim E vem me amar 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 Eu tô maluco pra te ver Tô com saudade de você Sem você não quero mais ficar RK Music Estúdio, Produções e Eventes Acontece que você entrou na minha vida Um presente de Deus que veio para mim E se tiver mais outro além dessa vida Eu quero que em todo você esteja aqui Eu sempre vou te amar em todas essas vidas Eu sempre vou te amar em todas essas vidas Sempre que precisar eu vou estar aqui Seja um dia ruim ou numa noite fria Eu quero você sempre pertinho de mim Eu sempre vou te amar em todas essas vidas Eu sempre vou te amar em todas essas vidas Me disser a verdade, não tem como eu ajudar a minha metade. Se tem outro em meu lugar, se você quer colocar, te deixe livre pra viver. Não prometo te esperar, coração vai cicatrizar, e uma hora sei que vou te esquecer, será o medo de me machucar, já tem o meu perdão, tá esperando o que? Só quero que você seja feliz, com ou sem mim, e quando der saudade vou dormir, com ou sem mim. E quando perceber que não estou, que não vai achar um novo amor, vai ter que aceitar que é assim, com ou sem. Se você não me disser a verdade, não tem como eu ajudar a minha metade. Se tem outro em meu lugar, se você quer colocar, te deixe livre pra viver. Não prometo te esperar, coração vai cicatrizar, e uma hora sei que vou te esquecer, será o medo de me machucar, já tem o meu perdão, tá esperando o que? Só quero que você seja feliz, com ou sem mim, e quando der saudade vou dormir, com ou sem mim. E quando perceber que não estou, que não vai achar um novo amor, vai ter que aceitar que é assim, com ou sem mim. Eu vou mandar você lá pra casinha de chapéu, o nosso amor só tem amargo, não tem mel, e sendo assim fica sem graça pra nós dois. Amor, não sei por que você me trata desse jeito, Essa maldade que tem dentro do seu peito, será que é falta de amor no coração? Notei, pelo seu jeito você tá tão diferente, tá dando trela pra maldade dessa gente, o nosso amor virou um mar de solidão. Pensei, sinceramente tomando uma decisão, jogar pesado no meu pobre coração, pra que não fique um pendente pra depois. Eu vou mandar você lá pra casinha de chapéu, o nosso amor só tem amargo, não tem mel, e sendo assim fica sem graça pra nós dois. Eu vou mandar você lá pra casinha de chapéu, o nosso amor só tem amargo, não tem mel, e sendo assim fica sem graça pra nós dois. Amor, não sei por que você me trata desse jeito, Essa maldade que tem dentro do seu peito, será que é falta de amor no coração? Notei, pelo seu jeito você tá tão diferente, tá dando trela pra maldade dessa gente, o nosso amor virou um mar de solidão. Pensei, sinceramente tomando uma decisão, jogar pesado no meu pobre coração, pra que não fique um pendente pra depois. Eu vou mandar você lá pra casinha de chapéu, o nosso amor só tem amargo, não tem mel, e sendo assim fica sem graça pra nós dois. Eu vou mandar você lá pra casinha de chapéu, o nosso amor só tem amargo, não tem mel, e sendo assim fica sem graça pra nós dois. E aqui vai mais um sucesso do Edinho Nascimento, é só paixão! E aqui vai mais um sucesso do Edinho Nascimento, é só paixão! E aqui vai mais um sucesso do Edinho Nascimento, é só paixão! querer separar! Você grita e não bora, fala na minha cara, é melhor separar. Você é um ciúme maldoso, tá me levando à loucura, É uma briga atrás da outra, é só modão e nada dura Sem você na nossa cama, tá difícil demais É tanto amor que se chama, é pra acabar o pique de Goiás Sem você na nossa cama, tá difícil demais É tanto amor que se chama, é pra acabar o pique de Goiás Nosso amor agora, tá muito complicado Eu tô bem da hora, mas viver separado Tudo que eu faço, é pra me agradar Você grite e não para, fala na minha cara, é melhor separar Você grite e não para, fala na minha cara, é melhor separar O seu ciúme maldoso, tá me levando à loucura É uma briga atrás da outra, é só modão e nada dura Sem você na nossa cama, tá difícil demais É tanto amor que se chama, é pra acabar o pique de Goiás Sem você na nossa cama, tá difícil demais É tanto amor que se chama, é pra acabar o pique de Goiás É tanto amor que se chama, é pra acabar o pique de Goiás No ar de turbulência naveguei Eu sonhei, eu sonhei, eu sonhei Eu sonhei, o limite do futuro Eu fiz de você, do meu corpo cego E frente a lua cheia, sobre o mar Você me tirou da solidão E na delícia do teu beijo Eu não senti, meus pés no chão Castelo construído, sobre a areia As ondas podem destruírem O amor não correspondido Coração ferido Nunca pode jogar em ar o chão Vamos construir nosso caspelo de sonho Sobre a rocha do coração E a tempestade e a tempestade e as ondas na vida Que não destruírem nosso amor querida Nunca possa jogar em ar o chão Vamos construir nosso caspelo de sonho Sobre a rocha do coração E a tempestade e a tempestade e as ondas na vida Que não destruírem nosso amor querida Nunca possa jogar em ar o chão E vamos construir nosso caspelo de sonho Sobre a rocha do coração Sobre a rocha do coração Fazer da lua cheia a nossa baju Vamos construir nosso caspelo de sonho Vamos construir nosso caspelo de sonho Não destruírem nosso caspelo de sonho Não destruírem nosso caspelo de sonho Nunca possa jogar em ar o chão Música Vem, vem, vem me amar Vem me tirar da solidão Vem, cuida de mim Não faz assim Vem, vem, machucar o meu coração Vem, vem, machucar o meu coração Vem, vem, machucar o meu coração Sem você aqui comigo Tudo é castigo Não dá pra viver Sem você Meu mundo não giram Me falam mentiras Sobre você Eu não consigo acreditar Porque tudo acabou A nossa história de amor Era tão linda Eu não consigo acreditar Porque tudo acabou A nossa história de amor Era tão linda Vem, vem, vem me amar Vem, vem me tirar Da solidão Vem, vem, cuida de mim Não faz assim Vem, vem, machucar o meu coração Vem, vem, vem me amar Vem, vem me tirar Da solidão Vem, 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 cuida de mim Não faz assim Vem machucar o meu coração Eu só queria que você me ouvisse Menos uma vez Que respeitasse o sentimento do meu coração Pra não causar constrangimento, sentimento e dor Fizesse alguma coisa pelo nosso amor Pra acender a chama da nossa paixão Que bom se você voltasse a viver a meu lado A gente dá o fim desse triste passado Fazendo alegria nossos corações Por isso eu bebo O meu refúgio é uma mesa de bar Solta, 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 valia Pelo meu triste rosto Quando eu chorei Ouro e essas lágrimas que correm meu rosto Infelizmente é fruto de um desgosto Por causa de um desprezo de quem tanto amei Eu só queria que você me ouvisse menos uma vez E respeitasse o sentimento do meu coração Pra não causar constrangimento Pra não causar constrangimento, sentimento e dor A gente dá o fim desse triste passado A gente dá o fim desse triste passado Fazendo alegria nossos corações Por isso eu bebo Por isso eu bebo O meu refúgio é uma mesa de bar Solta, 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 valia Pelo meu triste rosto Quando eu chorei Ouro e essas lágrimas que correm meu rosto Infelizmente é fruto de um desgosto Por causa de um desprezo de quem tanto amei Um abraço aí meu amigo Amado é Deus Segura meu amigo Jair Um abraço aí meu amigo Amado é Deus Legenda Adriana Zanotto